Asteróides Asteróides seriam como se fossem os tijolinhos que formaram o Sistema Solar. Então, no início da formação do Sistema Solar, você tem o Sol, a estrela se formando, e um disco de matéria ao redor, matéria basicamente de partículas e gás. E aí essas partículas vão se aglutinando e formam esses primeiros tijolos, e é dessa parte que se originam os asteróides. E boa parte deles depois formaram os planetas, mas os que existem hoje são aqueles remanescentes do primórdio, da origem. Então eles trazem em si informações sobre como era o Sistema Solar no início. Ao longo da formação da Terra, por exemplo, muitos desses objetos colidiram com a Terra. Então eles teriam trazido material. Dentro dos materiais, a gente teria água, que é muito importante para a questão da vida, mas não somente isso. Trariam, provavelmente, complexos orgânicos já mais elaborados que favoreceriam a formação de vida na Terra. Uma outra questão importante, que diz respeito a nós aqui na Terra também, é a chance de, ainda hoje, um desses objetos colidirem com a Terra. Então se a gente tiver a informação de que um asteroide daqui a alguns anos vai colidir com a Terra, o que a gente pode fazer a respeito disso? Então existem várias propostas de destruir o asteroide e desviá-lo, mas todas elas dependem da gente conhecer o asteroide. Quer dizer, do que ele é feito, que material que é. E mais do que isso, a estrutura interna dele. Muitos desses objetos, hoje em dia, a gente tem a noção de que eles são com baixa densidade. Então eles são meio ocos, como se fosse algo aerado, como se fosse um queijo suíço. Você jogar uma bomba para explodi-lo, não funciona. Então você tem que ter conhecimento da estrutura interna, da composição deles. Como a gente não consegue ir lá explorar eles, você faz a espectroscopia deles, então você analisa a luz que ele reflete do Sol, e aí você consegue tirar informações sobre a superfície dele. E aí você compara com o meteorito que tem na Terra. Você fala, esse aqui é muito parecido com o espectro do meteorito. Então provavelmente deve ser o mesmo tipo de composição. E aí então, em função disso, você classifica eles. Tem os do tipo metálicos, esses seriam os mais densos. Tem os rochosos, tem os carbonáceos. A maior parte deles são carbonáceos, que eles seriam um monte de pedras só encostadas uma na outra, não seriam uma rocha. Inicialmente tinha-se a ideia de que os asteroides eram objetos individuais, singulares. Existiam algumas teorias que poderiam ter mais de um objeto, serem duplos ou binários, como a gente chama. Mas isso só veio a ser confirmado em 1994. O sonda Galileu indo em direção a Júpiter, no caminho ela estava passando próximo de um asteroide, tirou imagens, detectaram um pequeno ponto próximo da imagem, e depois verificaram que na realidade era um objeto que estava orbitando ao redor desse asteroide. Esse asteroide chama-se Ida. E aí esse pequeno objeto orbitando ao redor dele, de um quilômetro e meio de tamanho, levou o nome de Dactyl. Então é o primeiro satélite de um asteroide. A partir do momento que se tinha vários binários conhecidos descobertos, começou a se questionar se não poderia haver sistemas com mais corpos, sistemas tríplos, por exemplo. E o primeiro deles foi descoberto em 2005. É o asteroide Silvia, com dois satélites menores, Rômulo e Remo. Silvia é um objeto da ordem de centenas de quilômetros, cem quilômetros, e os dois objetos da ordem de quilômetros. Então são bem menores que ele. Então são realmente pequenos satélites ao redor desse sistema maior. E o primeiro objeto triplo descoberto na região interna, esses objetos que passam próximo da Terra, foi em 2008. Uma característica interessante desse objeto triplo é que tem massas próximas. Diferentemente dos outros asteroides triplos, o copo alfa principal tem em torno de 2,8 quilômetros de comprimento. O beta em pouco mais de 1 quilômetro de comprimento. E o gama em torno de 400 metros de comprimento. Então são três copos com massas próximas. Então é um sistema mais complexo. Por exemplo, quando você tem um sistema grande com dois pequenos, eles giram ao redor desse maior. Agora quando você tem três copos assim, na realidade eles ficam os três girando em torno de um ponto no espaço, que seria o que a gente chama de centro de massa. Os asteroides são pequenos corpos. Geralmente a sua maior parte confinada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Porém uma parcela deles acaba migrando para a parte mais interna do sistema solar e chegando próximo à órbita da Terra. Mesmo sem chegar próximo de Júpiter e Saturno, a perturbação gravitacional deles faz com que eles migrem para essa região interior. Foram enviadas algumas missões para asteroides. Então já houve uma missão americana, a Nier Shoemaker. Depois teve uma outra sonda japonesa, a sonda Hayabusa, que também foi para um asteroide. Só que esses dois objetos que foram observados são do tipo metálico, que na realidade é um objeto que tem menos importância. Mas na época era um melhor alvo para se fazer as missões. Agora existem novas missões para outros alvos, mas sempre para objetos individuais, né? Corpos singulares. A gente tem uma expectativa que a composição deles seja muito favorável para o estudo com relação à origem de vida na Terra. O que a gente verificou aqui tinha um espectro tendendo para o azul, que significa que provavelmente esse objeto é bastante primordial, muito provavelmente tem compostos orgânicos, e ele é composto também de minerais hidratados, silicatos hidratados, que teriam a questão da água. E aí existe uma proposta brasileira, uma proposta nacional, chamada Missão Aster, em que a gente visa fazer uma pequena sonda que possa explorar um asteroide. E o alvo da nossa missão seria exatamente esse objeto 2001-SN-2003. Por quê? Porque esse objeto, o fato de ser triplo, com massas próximas, muito provavelmente no passado era um objeto único, que deve ter se rompido, quebrado. E como eles têm tamanhos grandes, isso significa que provavelmente a gente vai estar vendo o interior deles. Quando você pega a história espacial, da evolução espacial, existem marcos que cada um fez, né? Primeiro homem no espaço, primeiro satélite e assim por diante. Ia ser a primeira missão que iria observar um sistema triplo.